A Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da Polícia Civil em uma ação conjunta com a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática da Polícia Civil do Mato Grosso, prendeu um homem acusado de tráfico de drogas em plataformas digitais. O foco da investigação foi em desmontar um esquema de venda de drogas que era feito pela chamada Dark Web, onde um especialista na área de tecnologia da informação desenvolveu e administrou uma plataforma exclusiva para o comércio ilegal de entorpecentes. Vai vendo. Na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária. Se condenado, esse homem pode pegar até 25 anos de prisão. Olha aí. Por meio de técnicas de investigação avançadas desenvolvidas pela DRCC pela sessão de perícias de informática do Instituto Criminalístico, foi possível identificar o desenvolvedor e administrador dessa plataforma ilegal. Nesse site, era possível adquirir vários tipos de entorpecente e o pagamento era feito por meio de criptomoeda. Na polícia também tem gente que entende muito de internet e pode pegar quem está fazendo coisa errada. E aí